Não sei se eu vou pra lá pra dar uma olhada Porque na Primark não tinha Não tinha É cedo ainda, esse que é o problema, né? Tudo abre às 10 Porque na Primark não tinha coxa da mulher Vamos ver se eu acho por aqui Olha que avenida bonita também, gente Gente, olha esse chão Maravilhoso Até o chão é bonito, hein? Ayuntamento de Valência Olha que bonito, gente Esse prédio, que fantástico Maravilhoso Gente, olha este prédio, que fantástico Ayuntamento de Valência Espetacular Mais bonito de tudo é que é grátis pra visitar Essas coisas que é grátis eu adoro, viu? Agora esses negócios que tem Meu Deus do céu, gente Que coisa mais fantástica Jesus, que prédio maravilhoso Pelo amor de Deus Que coisa linda Olha isto Meu Deus, que lindo Gente do céu Olha isto Quanta majestade Que grandiosidade Gente do céu Que coisa linda, gente Estou arrepiada Meu Deus do céu Que esplendor Como é lindo isto daqui, gente Olha estes lustros Uma escada que vai sair lá em cima, gente Vamos ver Gente, olha isto Acho que é parlamento Que maravilhoso, gente Gente, olha Aqui tem a vista pra rua Gente, que espetáculo Meu Deus do céu Para com isso O que é esta cidade Gente, que espetáculo Meu Deus do céu Olha, nem dá vontade De pegar ônibus turístico, viu? O problema é que não tem só este centro aqui Tem mais coisa pra ver Mas eu gosto de sair assim Andando, sabe? Vai vendo tudo Às vezes dá vontade De comer alguma coisa Olha, gente Fantástico Espetacular